O aprendizado de máquina é um subcampo da inteligência artificial que envolve o uso de algoritmos para aprender automaticamente padrões e relacionamentos nos dados e fazer previsões ou decisões com base nesses dados. É uma ferramenta poderosa que pode ser usada para resolver uma ampla gama de problemas, como prever resultados, detectar padrões e fazer recomendações. Existem vários tipos de aprendizado de máquina, incluindo aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado, aprendizado semi-supervisionado e aprendizado por reforço. No aprendizado supervisionado, o algoritmo é treinado em dados rotulados, onde a saída correta é fornecida para cada exemplo no conjunto de treinamento. No aprendizado não supervisionado, o algoritmo não recebe nenhum rótulo e deve encontrar padrões e relacionamentos nos dados por conta própria. O aprendizado semi-supervisionado é uma combinação de aprendizado supervisionado e não supervisionado, em que o algoritmo recebe alguns dados rotulados e alguns dados não rotulados. O aprendizado por reforço envolve treinar um agente para realizar ações em um ambiente a fim de maximizar uma recompensa. Um dos principais benefícios do aprendizado de máquina é que ele pode ser usado para automatizar tarefas que seriam difíceis ou inviáveis para humanos realizarem manualmente, como analisar grandes quantidades de dados ou identificar padrões sutis. Tem aplicações em uma ampla gama de campos, incluindo finanças, saúde, marketing e muito mais.